E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estamos analisando aqui o gráfico do EURUSD, uma movimentação bem ruim nesse exato momento, deixando muitas sombras. E sombras, vocês sabem que não é o meu feitio tradar com sombras, então, olha só, muita sombra. A gente vê aqui, próximo ao suporte, próximo à resistência. Mas enquanto não aparece perdidade, nós vamos conversando. Muita gente me pergunta a respeito da... Ah, você começou com fólico, estuda fólico, por que você está em opções e tal? Bom, o que me faz, ou o que me fez me aplicar um pouco mais em opções e procurar entender o mercado de opções e querer desenvolver algo em opções, é o que ele me dá de alavancagem, de risco retorno. Porque em fólico, por exemplo, começo a trade com a bolsa de Londres, eu às vezes era 4 e pouco da manhã, eu acordava e ia até 10 horas da manhã, por aí, e para tentar ter ou absorver um lucro, ou algum lucro. Já em opções, em pouco tempo, o poder da alavancagem, vamos assim dizer, é muito mais impressionante em menos tempo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 75% dos 25 dólares que eu entrei para ganhar nesse trade aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, a região que eu entrei. Então, o poder de alavancagem é muito maior. Olha que entrada perfeita, né? E eu vou explicar para vocês o porquê. Por exemplo, eu fiz uma entrada aqui, de 25, vamos falar em reais, reais. Eu tive aqui, por exemplo, 18, vamos arredondar, de lucro. Se eu fizer uma segunda entrada com o mesmo valor, eu vou ter mais 18 de lucro. Ou seja, são 36 reais de lucro aqui. Quando eu fazia isso em Forex, por exemplo, eu entrava lá com o mínimo, vamos supor, um exemplo, 25. Andava lá, por exemplo, 100 pontos. Um exemplo. Para eu conseguir, estou dando um exemplo. Vai, vou colocar aqui, 5,75 de lucro. Para na segunda oportunidade, eu ter ali, no máximo ali, 12 como lucro total em duas operações. Então, olhem a diferença. Olhem a diferença. Discrepância que é. Eu estou fazendo uma conta aqui, vai vir aqui, eles vão escrever assim. Ah, não é isso que você está falando, não são esses valores que você está falando aí e tal. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar isso aí. Eu quero que você entenda. Porém, qual é a desvantagem? A desvantagem é o seguinte. Em OB, se eu entrar aqui com duas entradas, 50 valor, acertar uma e errar uma, eu fico com menos 7. Agora, em Forex, se eu entrar aqui com duas, errar uma e acertar uma, dependendo do meu acerto e do meu erro, por exemplo, se o meu acerto for 100 pontos e o meu erro, o meu estoque for 50 pontos, eu fico ainda positivo 50 pontos ou pips. Então, às vezes aqui no Forex, eu posso, se eu fizer de 2 para 1, por exemplo, eu posso errar duas vezes e acertar uma, que eu fico no 0 a 0. Agora, em OB, se eu errar duas e acertar uma, eu vou ficar no prejuízo. Então, a questão de você perder menos no Forex, você tem mais essa possibilidade de perder menos ou trabalhar melhor com o gerenciamento a não perder do que OB. Só que o poder de alavancagem de OB é muito maior, muito maior. Por exemplo, se eu fizer uma entrada aqui, pelo valor que está pagando hoje aqui, 75%, é baixo. Mas se eu entrar aqui com 100%, em uma operação de um minuto que eu gosto, eu ganho 75%. Dá para fazer isso em Forex? Dá, só que eu tenho que entrar com um lote bem alto para conseguir fazer estilo, um serviço de um trabalho de scalper. fazer um scalping para poder ter esse resultado. Então, a opções binárias me chamou a atenção por esse motivo. Então, eu consigo ter uma alavancagem bem alta em menos tempo, em menos espaço de tempo. E outra, por exemplo, uma corretora de fósforos que eu gosto muito, uma em Portugal, não vou fazer propaganda aqui, não vou fazer propaganda de corretora, mas é excelente, são 500 dólares o depósito para você começar a operar. 500 dólares. Em algumas corretoras de OB, você consegue começar a operar com 20 dólares. Se você está iniciando, quanto menos dinheiro você iniciar, para você procurar entender como funciona o mercado, melhor. Então, para mim, por que eu gosto de ensinar OB? Porque é a porta de entrada para o Forex. No futuro, quando você tiver lá seu 1 milhão na sua conta, e você for trabalhar em porcentagem de 1 a 3 de ganho mês, em cima de 1 milhão, aí sim, você pode ir para o Forex, que a estratégia de perder dinheiro é melhor do que a OB. Aí sim, mas enquanto você tem lá 100 reais para colocar na conta, e você quer fazer isso aqui crescer, multiplicar, é muito mais vantajoso você fazer isso em OB, do que você fazer isso em Forex, porque às vezes esses 100 reais nem contam na corretora, você consegue abrir direito. Ah, mas tem a corretora lá que dá taxa zero, não sei o que é zero, não sei o que é zero. Ó, corre, corre dessas corretoras. Não é experiência própria, mas é o que eu ouço muito por aí. Eu vejo muitos relatos em relação a isso. Muitos. Então, para mim, essas são as minhas diferenças em OB e Forex. É claro que tem a questão do tempo, né? O tempo também. Só que é tudo, é uma questão de se aprimorar. Porque você pode entrar em OB aqui no gráfico de um minuto e fazer o tempo correr para cinco. E aqui em Forex, isso seria um scalping. Um trabalho de scalper, que é a mesma coisa, vela a vela. Ah, na OB, você pode entrar na operação e passar horas, horas aqui. E aqui no OB, não. Por isso que eu sempre falo para o pessoal. Perdão. Por isso que eu sempre converso com o pessoal aqui. Eu falo para eles aqui, né? Visão. Forex. Ação. Binária. Por quê? Porque eu tenho que estar de olho no tempo. Eu poderia ter entrado nessa operação aqui para cinco minutos? Em um minuto para cinco minutos? Poderia. Ó. Se eu tivesse entrado, feito a operação, para cinco minutos. Um. É o tempo, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Minha operação teria fechado aqui, ó. Teria entrado aqui. Minha operação teria fechado aqui. Êxito. Êxito. Então, tem muitas pessoas que fazem isso. Gráfico de um minuto, a entrada, expiração para cinco minutos. Você pode fazer isso. Mas quando eu vejo, assim, um momento gráfico perfeito de entrada para um minuto, e olha que maravilha, não tem como hesitar. Aqui, por exemplo, mesmo. Se você não pegou essa entrada aqui, se você não pegou essa entrada aqui, depois desse engolfo de baixo aqui, meu irmão, é claro que ele vai fazer mais uma vela. Ah, mas tem um fundo aqui, mas você está em cinquenta por cento do canal. Cinquenta por cento do canal, cara. Não é nada. É só se tiver muita demonstração mesmo de reversão ou continuação do mercado. Tá? Então, eu queria deixar essas dicas para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido toda a movimentação hoje. Aqui não tem segredo a minha entrada, né? Esperei chegar na resistência. O preço já está, ó. Ele saiu dessa acumulação, fez a participação e começou a acumular aqui, fazer uma consolidação. Então, quando ele tocou na resistência anterior, eu joguei ele para baixo. Por quê? Porque o preço está caro. Se o preço está caro, eu quero vender. Então, agora aqui começa toda a distribuição de vendas. Possivelmente, se os players querem mandar ele para cima, querem deixar mais caro, mas possivelmente ele vai fazer uma correção, nem que seja aqui nos 50%. Tá? Hoje eu usei uma outra ferramenta aqui para conversar com vocês. Essa ferramenta aqui, ela não trava o gráfico, né? Diferente do ponto fixo que eu uso aqui. Bom, eu vou ficar com as duas ferramentas. Quando eu quiser travar, por exemplo, agora, travei. Olha que maravilha aqui, ó. Essa região. Olha isso que eu falei para vocês. Então, vocês veem que formou aqui o caixote da distribuição. Possivelmente, ele vai fazer o quê? Vai jogar o preço lá para baixo. Tá? Então, você tem o final de entrar aqui, tem o final de entrar aqui na sequência, tem o final de entrar aqui, tem o final de entrar aqui, quem achou que ele ia respeitar para esses topos anteriores aqui, ó. Oportunidades não faltaram. Tá bom? Te vejo num próximo trade, te vejo numa próxima aula. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.